Olá a todos os atletas do competitivo, dando sequência aos vídeos que estamos passando para vocês. Vão aí mais dois, agora com foco na devolução de saque e nos voleios, ok? A orientação é, antes de fazer os exercícios, pulem pelo menos 10 minutos de corda, vai estarem bem aquecidos, 10 a 15 minutos, e aí sim façam os exercícios que o técnico Neto vai passar para vocês, em seguida. Ênfase total ao split step e ao passo lateral para depois se projetar em direção à bola, no caso do primeiro exercício da devolução de saque e também nos voleios. Façam tanto de backhand como de forehand, ok? O Neto passa para vocês aí a parte, o lado, perdão, o backhand, e façam a mesma coisa para o forehand. Espero que estejam praticando bastante exercício em casa, que é o que a gente tem que focar mais. Vocês viram aí as lives dos jogadores profissionais, os mitos aí, o Nadal, Federer, Murray, todos eles trabalhando em casa, muitos não estão jogando tênis, o máximo que eles fazem é conseguir bater um paredão. Esperamos que isso passe logo, que a gente volte para os treinamentos e para a nossa rotina o mais rápido possível. Um abraço a todos. Eu irei fazer devagar, tá? Para vocês entenderem o exercício. Eu gostaria que vocês fizessem três séries de 15 reflexões, tá bom? Esse exercício. Então vamos lá. Com a bola aqui, tá? As pernas mais afastadas que os ombros, tá? Ligeiramente calcanhar para cima, é, com elevação, tá? Fez o split, perna esquerda, ombro na altura, o cotovelo na altura do ombro, né? As costas da mão apresentadas para vocês e vai de encontro com a bola. Imaginando que a bola viesse para você, você vai de encontro com a bola, tá bom? Então vou repetir aqui para vocês, split, split, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar o exercício para vocês agora com a raquete e de lado para vocês, para vocês verem a importância do cotovelo alto, tá? O braço esquerdo, né? O cotovelo na altura do ombro, máximo na altura do ombro, tá? Vamos lá? Aqui, o posicionamento. Vocês têm que estar a ponta da raquete, no mínimo, têm que estar na altura do queixo. Aqui vocês veem que ela já está acima do meu queixo, tá? Cabeça da raquete, os braços afastados, né? Do corpo, não próximo ao corpo, né? O cotovelo está à frente ao corpo, né? E no momento, eu fiz um split, né? Joguei a perna esquerda para o lado, 75, 80% do peso na perna esquerda, né? Girando o tronco e já levantei o cotovelo. Porque se eu abaixo o cotovelo, ó, provavelmente eu irei quebrar aqui, ó. Já estou trazendo já a cabeça da raquete para baixo. Então, por isso, eu levanto o cotovelo, né? E já vou de encontro com a bola junto com o pé, tá ok? Então, fiz o exercício, de lado novamente, tá? Ponta da raquete levantada, acima do queixo, tá? Fiz um split, trouxe o peso para a perna esquerda, girando o tronco, tá? Levantando o cotovelo e buscando lá na frente junto, ó.